O TVBV Esportes agora vai mostrar o submundo do futebol. Você tem curiosidade em saber o que os jogadores, a boleirada, eles fazem nos dias de folga? E quando estão na concentração, tem aqueles, os mais cultos, que leem livros, os cibernéticos, que são viciadinhos em redes sociais, e também aqueles que não perdem o espírito de competição. Como é o caso do Bright, do Web, o pessoal gosta de jogar uma partidinha de videogame. Hoje é uma tarde de folga do Figueirense. Nós estamos aqui no apartamento do Bright, né? Vamos conferir o que eles estão fazendo? Eu vou entrar. Hello? Vamos entrar. Estão lá, jogando videogame, eu falei. Eu esbarrei no ventilador do Bright. Sérgio, filma o ventilador do Bright. Você já viu jogador com ventilador desse porte, não, né? E aí, Bright. Eisner, é assim mesmo, concentração, dia de folga, não perde esse espírito de competição? Uma cochiladinha, mais uma internet, mais um videogame, uma cochiladinha, não nessa mesma ordem? É, a gente brinca bastante na concentração, agora em casa, descansando um pouco, é sempre bom relaxar, já que a gente treina todo dia, tem uma vida bem corrida, é sempre bom dar uma relaxada, jogando contra esse moleque aqui, ó. Esse moleque em questão é o Eber. Deixa eu chegar aqui no Eber, o artilheiro do campeonato. Eber, manja de Xbox? Ah, estou tentando, né? Melhor jogar. Tá, então assim, aqui, quem leva vantagem, jogando em casa, é o Bright, né? Porque para o Figueirense, para o Figueirense, não está tão bem assim, né? O Figueirense não está conseguindo jogar fora de casa, e você aqui, tá bem, ó, Eber? Estou conseguindo fazer alguns lances de perigo aqui. Times em campo, Barcelona e Real Madrid, em Real Madrid, e aqui Breitner e Eber. E o desafio do TVBV Esportes é, quem perder vai dançar, foge, foge Mulher Maravilha. Valendo! Fim de partida, no tempo normal, 1x1, na prorrogação, não conseguiram fazer gols, e agora, pênalti. Tu acha que eu vou perder em casa? Chorão, fica aí chorando agora e vai ter que dançar. Ó, mas o Eber, ele que trouxe a Mulher Maravilha para cá, você lembra que ele e o Juninho já dançaram isso, contra o Joinville? Lembro, lembro, as meninas é dançarina agora. Menina é dançarina, tá o desafio, o Eber vai dançar agora, foge, foge Mulher Maravilha. É o Léo Santana, de Rondônia.